A direita, ó. Ele tá de sniper. Ele falou exatamente isso. Deu um pouco mais alto, Nathan. Nathan, na sua direita também tem, cara. Nós tá cercado. Se vocês quiserem fugir, eu tenho o jump aqui. Não, aqui é o canal, mano. Olha todo mundo. Eles vão ter que passar pelo mar. É nossa chance de machucar eles, pô. Só que nós não podemos deixar eles avançar. Ó, usaram lá. Derrubei um. Boa. Mata logo esse pé da Egon. Pô, se cair sniper aí, vocês me avisam? Eu aqui. Gostaria. Gostaria, né, Nathan. Hã? Gostaria, vou estar com duas armas igual, ó. Joga essa azul fora aí. Ô, Fernando, você quer rocket, mano? Preciso de ajuda aqui. Ah, eu tô nem sem lutar. Ô, gropei rock. Ah, tava aqui o cara. Vixe, sacolejou. Aí vai levantar o cara aqui na minha frente, ó. Tá levantando. Dá na moita aqui, ó. Travou. Aí. Chegou mais. Vai, tá. Dá uma cobertura de chocolate aqui, ó. Lá, o Nathan. Tem kit, tem kit. Tem kit, Fernando. Tem, mas não sei se eu vou conseguir virar. Tem o três kit aqui. Não, passa, passa. Volta pra cá. Tô tentando, não. Tem um cara do meu lado aqui. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Tem um cara aqui, ó. Aonde? Tem um cara aqui, TNI. Eu não consigo. Aqui, ó. Esperi, espera, espera. Relaxa, relaxa. Só deixa. O outro pode ver nele. Tá indo do lado. Ai, caí. Agora é a habilidade de manga. Paco, mano, você salvou a vida do Fernando. Tá com você aí, Pelin? Tá. Chegou o Glepper do nada. É dois, mano. Eu derrubei um, mas eu não finalizei. Quebrei, quebrei. Boa, mani. Boa, moleque. Só um, só um, e ele tá na vida. Boa! Boa! Caraca! Essa foi preguiite. Caraca, esse final foi insano. Teve uma hora, cara, que ficou os dois caras do meu lado.